Integrantes da ONG Rio de Paz fizeram uma encenação na escadaria da Assembleia Legislativa do Rio. O grupo vestia roupas manchadas de vermelho, simbolizando sangue. Eles colocaram um manequim dentro de pneus para simular a prática conhecida como forno micro-ondas, em que um corpo é queimado para não deixar vestígios. Nós esperamos que seja feita uma pesquisa para se saber o paradeiro de pessoas que desapareceram, cujo registro do desaparecimento foi feito em delegacia e os desaparecimentos não registrados. Porque há um número incontável de pessoas que desapareceram e que não tiveram registro do seu desaparecimento feito em delegacia. Isto é um escândalo e é inaceitável. Em uma espécie de cortejo fúnebre, os manifestantes levaram o boneco até o prédio anexo à Câmara, onde às 10 horas da manhã teve início uma audiência pública da Comissão de Direitos Humanos sobre Desaparecimentos. O encontro reuniu deputados, membros do Ministério Público e representantes da sociedade civil. O objetivo da reunião era debater formas de qualificar melhor esse tipo de crime, a fim de criar políticas públicas mais eficientes voltadas para o tema. Entre 1993 e maio de 2013, foram registrados no Estado mais de 90 mil casos de desaparecimentos. De acordo com uma pesquisa feita pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com base em dados do Instituto de Segurança Pública, a maioria das vítimas é de jovens, do sexo masculino e moradores de favelas. O estudo mostra ainda o envolvimento de milicianos, traficantes e até policiais militares em grande parte dos casos. Hoje o número de desaparecidos é maior do que na época da ditadura, com razões evidentemente que são diferentes, mas a gente precisa ter a garantia de dar razão a esse desaparecimento e maior do que isso, o acompanhamento em cima de cada família desaparecido. Familiares do ajudante de pedreiro Amarildo, desaparecido há um mês após ser levado para a sede da UPP da Rocinha, estiveram na audiência. A mulher de Amarildo contou ao presidente da comissão que chegou a procurar a delegacia no dia em que o marido desapareceu. Elisabeth disse que foi insultada e que os policiais teriam mandado ela procurar Amarildo na casa de outras mulheres e em bares da comunidade. Foi fazer um mês que meu marido sumiu e até agora ninguém responde, ninguém sabe de nada, entendeu? Então quero que essa audiência de hoje ajude e pelo menos saber onde está o Amarildo. Na noite de ontem, depois de uma caminhada pacífica da Candelária no centro até o Palácio Guanabara, em Laranjeiras, na Zona Sul, um grupo com cerca de 300 pessoas entrou em confronto com a tropa de choque da polícia militar em frente à sede do governo. Os manifestantes pediam transparência nos processos de licitação de empresas de ônibus e protestavam contra o governador Sérgio Cabral. As grades de proteção do prédio foram derrubadas. A PM respondeu usando spray de pimenta, balas de borracha e bombas de gás lacrimogêneo. Os manifestantes colocaram fogo em lixeiras e lançaram bombas caseiras e pedras. Dois PMs e um jornalista ficaram feridos atingidos por pedradas. Pelo menos duas pessoas foram detidas. Por meio de nota, o governo informou que esses grupos não estão interessados no diálogo e na democracia e apenas apostam no caos.